A galera, não compara os que outros estão fazendo aqui A partir de agora, vocês vão ter o melhor com fechamento, com chave de ouro do 3º Brasil de volta e capital, Brasil 2013 Com vocês nessa banda, que toca com sucesso em todo o Brasil Sucesso! Com vocês na banda, os Dinamites! E aí E aí Dinamites começou em 2007 A primeira formação era eu, o Lucas, Felipe Ipiurra e Olavo Perigoso A gente tinha a ideia de tocar umas músicas anos 50 para fazer um baile A ideia era tocar em baile Só que a gente já tinha umas composições, já tinha umas músicas Eu sou o Felipe Ipiurra Aí a gente começou a tocar as nossas músicas também A ideia inicial era tocar música de baile, só tocar cover A gente só queria tocar cover Só que aí a gente começou a ensaiar e tal Tipo, eu já tinha letra Tipo, eu já tinha letra, o Boy tinha letra O Olavo também E aí a gente começou a tocar E acabou que a gente só ficou tocando música nossa, inicialmente E esqueceu essa parada de baile E aí a gente começou a fazer alguns shows em Brasília, Goiânia, Minas A gente começou desde o começo da banda Não, mas vale falar que tinha outro nome, né? A banda Chamava rocambole Aí depois, né? Com essa explosão, né? Pá, música própria Aí veio o Otinamites Descoberto Descoberto Vou fazer esse carro, esse chato Mais uma chata, sabe, peraí E isso, isso é pra uma casa maior Porque eu acho que sou a mão Eu acho que sou a mão Eu acho que sou a mão E daí, a gente, o nosso primeiro trabalho, assim Foi um videoclipe Bem toscão Nosso primeiro job, né? Nosso primeiro job Da música, garota da TV Eu acho que é o pior videoclipe do mundo O pior videoclipe do mundo Não, assim, é porque... Não assistam É Pois é, daí assistindo a essa primeira formação Que tinha o Olavo e o Felipe Porquê? Que era uma parada mais rock'n'roll, assim Não tinha contrabaixo acústico ainda Não tinha metal Não tinha eu Não tinha o Fabrício Não tinha a Isa Não tinha a Isa É Que merda Aí, aí depois a... A gente gravou um disco Que a gente lançou em 2009, né? É, não sei Primeiro foi o primeiro EP Que a gente lançou em 2009 Com essa formação, essa primeira É A primeira? A primeira A gente lançou em 2009 Foi o EP E como eu já tava começando a gravar Eu tava fazendo os testes de gravação Com as minhas bandas E com bandas de amigos A gente falou Ah, vamos gravar Vamos ver o que que dá, né? Porque é o que tem, né? Tipo, é fácil E é barato Eu nem reconheço E a gente fez a primeira demo do Dynamics Aí depois disso A gente fez uma... A gente continuou tocando e tal E a gente foi mudando a banda E fez uma formação nova E fez o segundo EP E fez o segundo EP Só que aí já era uma formação Com o contrabaixo acústico Com saxofone Que na época foi o... O João, né? O vulgo... Johnny Bigode Johnny Bigode Foi... Eu tinha uma outra banda Que chamava Los Torrones Aí a gente foi fazer uma... Um show no K-Brasil Era uma quarta-feira aleatória, assim Aí eu vi os caras de topete e tal A gente também fazia um som mais ou menos anos 50 e tal Eu vi ele tocando e achei que ele, tipo, andava bem e tal E eu fui, tipo, falar com ele, né? Pô, que massa a banda e tal E acho que a partir desse dia A gente meio que começou a ter uma amizade, assim Começou a se ligar sempre, sair, assim A gente teve a oportunidade aí de chamar ele pra tocar com a gente Pra fazer um teste Na verdade ele ia só cobrir o baterista que... É... Tava saindo e ele ia cobrir alguns shows Ele tocou com a gente Aí eu e o Lucas, a gente mandou uma mensagem pra ele falando Você não vai mais sair da banda Então, assim, a gente meio que obrigou ele a ser do dinamista Ele é um músico mesmo, sabe? Você bota qualquer coisa que faça barulho na mão dele E ele vai tirar uma melodia daqui, sabe? É uma coisa que às vezes é surreal, sabe? Então, pô, o cara vinha gravar com escova de cavalo Pra usar de recorreco e virava Virava o recorreco do negócio, sabe? E ele... O Fabrício é o... A gente... No dinamista a gente meio que divide, assim Ah, cada um cuida de uma coisa Na parte musical mesmo, assim De quem... Assim... Tem sempre um chefinho de alguma parte Na banda, né? E ele é o que cuida dessa parte mais... Mas... Na parte da música mesmo, das composições, né? E ele tá curtindo bastante fazer isso agora, né? A gente decidiu isso tem pouco tempo Então, tipo, quando o Paçoca entrou Teve uma evolução enorme musical, sabe? Porque ele, tipo... Como é que era antes? Era o Boy... O Boy sempre foi meio que o líder, né? Ele coordena, ele define, ele cria Ele enche o saco, marca e sai Faz essas paradas... Faz essa definição Define meio que qual que é a meta da banda Pra onde é que a gente vai Durante muito tempo ele fez isso meio que sozinho, sabe? Quando entrou o Paçoca, teve uma evolução Porque ele tem um outro... Levou uns parceiros Tão musical quanto Que entendia tão bem do assunto E que abriu E aí começou a abrir entre todos eles Por muito tempo ainda vou lembrar Daquele tempo em que eu era menino Que ficava acordado e ansioso Esperando minha mãe deitar Pra eu dar um perdido Disfaçando no sofá Enquanto ela cochilava Forcendo pra achar que estou dormindo Pegar o cobertor No meu parque Me cobrir E ir pra cama Enquanto eu só tô fingindo Daqui a pouco Já começa a festa de assistir Eu fico esperando Qual eles vão exibir Filmes de mulher pelada Sábado à noite Eu me divirto na TV Fico acordado Até de madrugada Esperando a noite passar Eu faço um imprimir Daqui a pouco já começa a festa de assistir Eu fico esperando qual eles vão exibir Filmes de mulher pelada Sábado à noite Eu me divirto na TV Fico acordado Até de madrugada Esperando a noite passar Sem imprimir Desenvolver Até de madrugada A Boa Intimidade é tudo, né? Mas, assim, Bial, nada... É isso. E aí foi, né? Foi indo, foi indo e acabou o fundo. Acabou o fundo, né? E é isso. Aí a Isadora entrou em 2011, né? Final de 2011. Como é que foi? Como é que é pra você tocar e... Conta aí, Isadora, como é que foi a sua entrada? Você foi almoçar, você foi almoçar. Deixa eu sentar aqui. Conta aí, como é que foi pra você? Eu entrei nos sinais de 2011. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Tem que falar a Alves? Tem que falar a Alves. Eu entrei nos sinais de 2011. Eu conheci o boy primeiro, que minha família me apresentou pra ele. Por quê? Eles eram amigos, né? Tinha amiga. Sério? Tinha amiga. Vocês brigaram, pai? Não, mas continuou. Eu tô hoje. E aí eu conheci primeiro ele e o Lucas. Issa é um pig meu, né? Ela é esquentada, velho. Ela é tipo... Tipo o Muttley, sabe? Fica resmungando. Ela é a que mais dá trabalho, velho. Foi a última a entrar, né? E ela entrou num momento bem agitado da banda. A gente tava cheio de show. Ela teve que se virar pra pegar as músicas bem rapidinho. E aí eu fui entrando meio receosa, assim, porque eu nunca tinha tocado as altas billy, nada do tipo, assim. Mas foi muito legal, assim. Eu comecei a me adaptar, os meninos sempre me deixaram muito à vontade, assim. É, ela toca de calcinha sutiã, geralmente. No ensaio. Bem à vontade. Bem à vontade. Pra mim começou a valer mesmo, assim, de verdade a banda. Assim, pra mim fechou a banda agora, sabe? Depois que eu entrei, a gente já teve três saxofonistas, assim. A galera é muito gente boa. Tocava demais. Mas, assim, a Isadora é... Eu acho que agora fechou, sabe? Ela é legal porque ela interage bem com a gente. Não só no palco. Por fora do palco também, gente. Todo mundo da banda, assim, é bastante amigo dela. A gente vai pra casa dela, às vezes fazemos páscoa. Sai junto, sabe? O que faltava realmente era essa situação do sax, que por muito tempo eles não conseguiam achar pessoas que, um que talvez entendessem tanto o som quanto eles queriam que fosse, e outras pessoas que tivessem disponibilidade de fazer o esquema que eles querem fazer. E a Isa encaixou de uma forma maravilhosa, né, cara? A Isa fechou aquele balão ali, de uma forma... Quando ela entrou no primeiro show que eu vi com ela, eu falei, cara... É isso. Sua banda tá pronta, agora é só ganhar dinheiro. Quanto mais pujo, mais ela quer o meu amor Eu acho que, pelo menos, as minhas, assim, eu acho que é mais o rock nacional, tipo João Pencres, tem 6.015 a mestrado, Elvis, né, também. E... Ah, aí tem... É, eu acho que o... O Lucas tem a onda muito de Johnny Cash, velho. É, Johnny Cash também. Ele gosta muito do Johnny Cash, eu acho. Johnny Cash é um bom rapaz. Assim, se for botar a influência, eu acho que, tipo, no jeito de cantar do Lucas, eu diria Johnny Cash. Com as devidas proporções. Johnny Cash com... Com Sidney Magal. É, porque tem a voz meio assim, né? Pelo, é tipo Johnny Cash com Roberto Carlos, que é meio assim... Meio assim, né? Meio nasal. É. É o estilo nasal, né? É o estilo nasal. É, o estilo nasal. É, o estilo nasal. É o cara mais desprendido, sacou? Mas é o cara que tem os maiores potenciais, né, da banda, assim. Acho que o Lucas é um grande cantor, velho. De verdade, assim. E ele toca baixo demais pra caramba, assim. E ele não sabe uma nota, saca? Isso é sensacional, assim. Ele é o mais... É o que vai mais no fim, em todos os sentidos, sabe? Tem que fazer menor, não sei o quê. Não, não é menor. Menor? Tem que maior. Como é que é? Quando bota o dedinho assim. O que você tá falando? E o boy? E o boy? Bom, eu... Assim... Eu sempre gostei de Rockabilly, desde moleque. Tipo, Chuck Berry, Elvis, essas coisas. E... Mas... É... O que me fez realmente querer tocar Rockabilly, assim, foi o Stray Cats. Depois que eu conheci Stray Cats, Brian Seth... A vida mudou, né? Minha vida mudou. Aí eu... Aquele velho ditado, né? Comecei a querer estudar guitarra no Rockabilly, querer aprender as músicas. E... Assim, tem várias coisas que influenciam o dinamismo. O próprio John Penca. Elvis, Johnny Cash. Acho que cada um tem as suas próprias influências, assim. Mas... Pra mim, assim, o que marcou foi o Stray Cats mesmo. O boy é o filho de pó. É o filho de pó. É o filho de vó, né, véi? O boy é o melhor produtor que ele vai ter, sacou? Porque ele sabe cada milímetro de como é que tem que ser a música. Ele sabe perceber cada detalhe de guitarra e coisa. Ele tem uma capacidade enorme de gestar aquela coisa, sabe? Ele calcula tudo. Ele sabe que, cara, discute linhas de baixo, linhas de bateria, linhas de sax, tudo junto. E na cabeça dele é aquela mala, mas já fechada. É a pessoa que eu mais tenho atrito, mas é, tipo assim... É o brother, saca? É o... É o amigão mesmo, assim. Você ligar de madrugada pra ele, assim, e... Ó, furou o pneu aqui, véi. Ele vai, sacou? Então, antes de tocar na banda, eu não conhecia muito Rockabee, né? Mas eu já tinha que conhecer nada. Baden Powell. Elis Regina. Elis Jerry Potter. É a minha vez, tá? Elis Presley. Tá bom? Na minha vez, todo mundo cala a boca, obrigada. E é isso aí, ó. É a nossa filha caçula. Tá, Fabrício. Mas eu gosto... Eu não terminei de falar. Tá bom? Fala, demônio. Mas eu gosto, assim, independente de ser Rockabee, do que for, da música que estiver vindo, eu gosto do peso que os metais têm na música, né? E é uma coisa que tem no, 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 do Baron Sesse, né? O peso é muito grande, assim, faz muita diferença. E isso é uma coisa que me chama a atenção. Também tem um naipe muito massa, também, que eu acabo de falar de me zoar aqui, que é o Cherry Pop. Tem um naipe de metal muito legal que... Sempre. Me faz gostar de tudo. Sempre. Cara, eu sempre gostei. Pô, a primeira coisa que eu lembro de ter ouvido na vida, de verdade mesmo, assim, é... Tipo, eu quero que eu matou pro inferno. Pode, pode! Pode, pode! Não, pode rolar, não, cara. É... É isso, tipo, o Jovem Guarda, eu já sempre gostei de música antiga, né? Só que eu não sabia que tinha um nome. Por exemplo, o Elvis. Eu não sabia que o Elvis tocava Rockabee, mas eu ouvia, tipo, tinha o disquinho lá, as dez mais. E, mas, assim, pessoalmente, eu escuto muita coisa mesmo, se for. Eu acho que... Tipo, música nacional mesmo, assim. Eu gosto muito de Paralamas, por exemplo. E é o que influencia, tipo, meu jeito de tocar, assim, que depois que se juntou com o Dinamites acabou, modéstia à parte, tornando o som identificável como o Dinamites, assim. Todo mundo toca, sei lá, Twin Flat Rock, sacou? A gente... Toca também. A gente toca também. Mas aí a gente faz versão, tipo, a gente toca a Madonna. É, a gente toca a escada. Madonna? E isso antes do Baseball. Paralamas, Madonna. Chupa Baseball. É, chupa Baseball, na boa. É, na moral. Pelo que eu me lembro, a gente foi um bom casal, você era bem quieto e eu tentava ser um tal. Naquele tempo costumava passar de um babá que hoje em dia não dou minha cara tapa. Todas as garotas que até hoje conheci, você foi a favorita com quem mais me diverti. Temos um romance que eu chegava genial, no fim das contas a gente andava mal. Tinha vontade, não tem ela, nem disfarça. Era um perigo com seu pai no fim de casa. Mas quando eu te encontrei, pela primeira vez, me disse que estamos, não me segurei. Eu tirei bem fundo, só contei até três, fui de um bem pronto e acordei com a minha ex. Eu tirei bem fundo, só contei até três, fui de um bem pronto e acordei com a minha ex. Eu tirei bem fundo, só contei até três, fui de um bem pronto e acordei com a minha ex. Eu tirei bem fundo, só contei até três, fui de um bem pronto e acordei com a minha ex. O macaco malvado por si só é uma peculiaridade em si, sacou? Tipo, nada é convencionalmente feito aqui, sabe? Por causa de limitações técnicas e limitações de conhecimento mesmo, né? A gente, tudo, tudo, tudo funciona, foi tudo realmente gravado nesse quarto, né? Com bateria abaixo, tudo. É, na situação do que a gente pode fazer com o que a gente tem, sabe? Tipo, hoje eu tenho um equipamento infinitamente melhor do que eu tinha quando a gente gravou com esses discos, né? Então, o que a gente podia fazer com aquilo? Vamos experimentar, vamos tentar achar o melhor que a gente pode fazer. E aí, com isso, a gente foi criando situações absurdas, né? Então, tipo, quando foi gravar violão, a gente fez uma cabana imensa, né? De cobertores em volta, uma redoma de cobertores em volta do Boy, sei lá. Quando foi gravar abaixo de pau também foi assim, o redoma de cobertores. E aí tá lá o Lucas, o Boy, seriamente, né? Pensando, fazendo certinho, não sei o que. E atrás, cobertores, tem toda a raça da banda, mostrando a bunda, sabe? Dando dedo, jogando coisa em cima da pessoa, assim. Uma coisa muito séria, né? Um sistema de gravação muito sério, né? Muito compenetrado, né? E, cara, é assim o tempo inteiro, cara. Dizambites é uma banda que é... É impossível você pegar um momento de seriedade mesmo. Se vocês são juntos, não existe seriedade. Você fica separado, uma pessoa isolada. Você consegue um pouquinho de seriedade, de compreendimento. Não comprometimento, porque eles são sempre comprometidos. Mas, tipo assim, de... Sabe, não, vamos prestar atenção mesmo com o carro, não sei o que. Porque se deixar solto, cara, é... É escatológico o negócio aqui, cara. É complicado. EP Legal. A gente gravou o EP Legal em 2011. Lançou. E lançou também. Lançou em 2011, gravou em 2010. Ah, mas foi de dezembro, janeiro, só por causa disso. E... E aí a gente... Esse EP já foi com... Com saxofone, né? Só que foi o... Era o João. O João que gravou... E a foto era do Benito. Mas a divulgação toda foi feita com o Fábio. É. E foi o primeiro registro meu também, geralmente. E esse já estava tocando com baixo acústico. É. É um disco mais bem arranjado, assim, sacou? Porque eles são uns arranjos mais bem trabalhados. Tu tem um puta baterista que é o Façoca, sacou? Que toca bem constante. É realmente um exemplo de batera. Um dos caras que, pô... Sempre que ele for gravar batera, eu queria estar junto. Porque o cara é sempre bom. E você já tem, cara... As linhas de baixo conversando com as linhas de guitarra muito melhor, sacou? Tem o espaço para o sax, que era uma coisa que não tinha antes. No primeiro disco não teve sax. Eram duas guitarras, baixo batera. E você começa a ver que a coisa começa a mudar para uma coisa mais séria mesmo, sabe? Deixou de ser aquela banda, que era uma banda meio para ser cômica e pareçada. Como é tipo, meio cascas velhas, essas coisas. E começou a tomar um partido no rockabilly mesmo, sacou? Cara, se definir o nosso estilo é esse, a gente vai tomar partido e eles estão... E começaram a jogar espaço, né? Se tocar, chamar para tocar em festivais, essas coisas, né? E depois, nesse processo todo... Já existiam algumas músicas nessa época da gravação que não entraram. Que é tipo, Fuga para Las Vegas, né? Isso. Que já existia, mas a gente tocava no show, mas não tinha registro gravado dela. É, e umas outras... E algumas outras. Surgiram depois. E aí... Mas a gente está falando do... Aí agora já é o que vai sair agora. Que se chama Férias Frustradas. É, que é um disco. É um compacto. É um compacto, né? A gente vai lançar em vinil, que é muito fera. Inclusive já chegou e tal. A gente mandou prensar na gringa. E está nesse processo. O clipe também já está gravado. Está tudo redondo. Inicialmente esse compacto não ia existir. A gente entrou para gravar uma... Para uma coletânea de um festival que ia acontecer aqui em Brasília. Que acabou não rolando. A gente foi para o estúdio e registrou... Vou falar, hein? A gente tinha dez horas para gravar duas músicas. Para essa coletânea. A gente gravou três. Que a gente queria pegar uma para a gente. E aí... A gente inicialmente também só ia fazer... Essa terceira, que é Romance Sem Bis. Ia ser só para o clipe. E aí a gente aproveitou essas três... Que tinha gravado para a coletânea. E voltamos para gravar mais uma. A última que entrou foi Acordei Com Minha Ex. Que é a música minha. Que a gente precisava de outra música. Eu falei, vai, tem essa. E foi. Aí fechamos quatro. E aí a partir daí a ideia se solidificou mesmo. E o videoclipe também, né? Videoclipe. Que a gente gravou agora no começo do ano. E a gente chamou um... Um bocado de gente fera ajudou a gente. A produção foi bem legal. Porque o Arthur Brent, né? O Tuzão. Tuzão. Que tá lá na... Toca no Tiro Williams. Toca no Tiro Williams. Fez a produção. Felipe Barreira. Felipe Barreira fez a direção de fotografia. A gente chamou a Luana Perrotta também. Casal de amigos da gente. Casal de amigos da gente. Lá do Rio. Dançam Lindy Hop. É, dançam Lindy Hop. Hocam ele, essas coisas. Aí a gente chamou eles. Pra gravar o clipe com a gente. Ficou bem legal. O estado tá ficando bem lindo. O estado tá ficando bem lindo. A gente sempre se deu bem. Mas no meio da história se espreitava do fim. Me deixe gato e sapato. E eu não vou pagar o parque só do que você disse. E agora eu vou se taxicar. O bão, bão, bão do momento. E tá tão infeliz. Ah, em 2012, é legal falar, a gente tocou no Psycho Carnival, né? Psycho Carnival. É, Psycho Carnival. Foi muito fera. Foi bem legal. Então é um festival de Psycho Billy, né? Mas a gente toca Rockabilly. Não que a gente não goste de Psycho Billy, mas as bandas que tocam lá geralmente são Psycho Billy. E o mais massa desse festival é que ele tem uma visibilidade... É o único festival da América Latina de Psycho Billy, né? Então foi massa, a gente conheceu a galera da Argentina e tal. A maior, né? Porque deve ter outros. Eu acho que 2012 foi um ano bem legal pro Dynamics. A gente tocou não só no Psycho Carnival, tocou no Porão do Rock, Rola Pedra, Moto Capital. Então assim, foram shows que deram muita visibilidade pra banda. Shows maiores, né? A gente parou de tocar tanto em pub e começou a fazer show de palco mesmo, assim. É, e eu acho que esses shows grandes que a gente fez deu muita visibilidade pra banda, assim, né? Que já tinha uma galera que curtia e gostava. E também porque o palco é mais alto, né? Dá uma visibilidade melhor, é verdade, né? Bem colocado. Ah, legal também falar que a gente vai tocar de 27 agora, de julho. De julho. A gente vai fechar o show. É. A gente vai tocar com os caras que a gente curte muito, né? É, provavelmente já vai ter saído, né? A gente vai tocar com o Erasmo Carlos. A gente vai estar tocando ontem, né? O Erasmo me ligou e falou, então, eu queria abrir o show aí do Dino. Foi curioso, né? A gente tá dando autógrafo pro Erasmo, caso raro, como é sempre. Quando eu comecei, foi uma banda chamada Luizinho e seus dinamites. Os caras chegaram a um ponto, velho, que os caras conseguem tocar abrir pro Erasmo. E é uma banda que, tipo, cara... Eles encerraram o show do Erasmo. Eles tocaram depois. O Erasmo abriu pra eles. Melhor ainda. O Erasmo abriu pra eles. Essa coisa é uma coisa muito absurda. Eu vou bater na porta da sua casa Dizem a TV Vamos chegar na estrada O carro tá ligado Vamos chegar no asfalto As luzes nos esperam Vamos olhar bem alto Pouca Blackjack vai dizendo na garrafa Muita gente disserando que você vai lutar De gole em gole, de vara em vara É muito cedo pra dizer o que vai rolar A noite me chama e eu não posso parar Te acelerar Eu vou bater na porta da sua casa Dizem a TV Vamos chegar na estrada O carro tá ligado Vamos cimar o asfalto As luzes nos esperam Vamos olhar bem alto Pouca Blackjack vai dizendo na garrafa Gente disserando que você vai lutar De gole em gole, de vara em vara É muito cedo pra dizer o que vai rolar A noite me chama e eu não posso parar Te acelerar Pouca Blackjack vai dizendo na garrafa Muita gente disserando que você vai lutar De gole em gole, de vara em vara É muito cedo pra dizer o que vai rolar A noite me chama e eu não posso parar Te acelerar A noite me chama e eu não posso parar Quem Mason te olha Quem assiste você vai lutar É a minha paixão, né, eu trabalho pra fazer música, então eu acho assim, independente Eu acredito muito no Dynamics, eu acho que o Dynamics tem o potencial pra ser uma banda grande, assim Não uma banda pop, assim, mas uma banda que tem o seu espaço E eu vou estar com o Dynamics até o momento que eu acredito na banda, assim Eu pretendo tocar, assim, pra sempre, assim Eu pretendo parar de tocar, então Acho o Dynamics é um dos meus projetos, assim, que até hoje deu mais certo, então Eu pretendo continuar com a banda o tempo que foi preciso pra Pra gente ter um reconhecimento e conseguir fazer shows legais, gravadistas legais Projetos legais e focar pra frente mesmo Mas é uma banda, cara, que, tipo assim, eu conheço os caras há 13 anos, eu conheço o Boy há 13 anos Os outros eu conheço há menos, sacou? Mas sim, só que eu devo conhecer uns 7 já, sacou? E tu vê, cara, que não existe, não existe concessão, sacou? O cara não abre concessão pra agradar as pessoas, pra fazer, sacou? Porque eu vou fazer assim, eu vou falar com tal pessoa Ou eu vou fazer esse lobby pra chegar em algum lugar Não, cara, os caras são aqui, os caras fazem aqui Eles realmente fazem tudo de coração, eles sabem o que eles querem fazer Eles têm tudo planejado, eles sabem o caminho que tem que ser, assim É só deixar, é uma coisa honesta, eu vejo que é uma coisa honesta Eu imagino que muito do público deve perceber que é uma coisa honesta Os caras não tão sendo engraçados, tipo, porque eu vou ser engraçado pra chamar a atenção Não, os caras são assim o tempo inteiro, sabe? 24 horas, às vezes dá vontade de dar uma tapa na cara de ninguém Mas é, 24 horas do dia os caras são assim, sabe? Eles são aquelas pessoas, eles não sendo só eles mesmos, sabe? E eles são muito bons o que eles fazem, sabe? Assim, um controle de show enorme pra mim Não há dúvida que a melhor banda ao vivo de Brasília hoje é a Dinamista Olha aí, chica! Obrigado! Oi! Oi, Sinanitri! Valeu, Zazen! Tchau! Eu não sou bom, gente. Agora é de mão. Não, gente, tá... É de mão, de mão. Um, dois, três, dois... Que bom gol, velho. Ficou um idiota, velho. Hidberto? É, queria deixar o telefone pra contato. Não, não, não. Deixa eu ver. Vai. Tchau, tchau.